Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já deixa aquele like pra ajudar, aquele like supremo, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante De fundo aqui pessoal, temos um clássico amado por muitos aí, que é o MK2 ou Mortal Kombat 2 É um dos Mortal Kombat que eu mais gosto, vou deixar aqui rolando de fundo Pra vocês aí sentirem saudades, né? E quem sabe aí baixar seus emuladores ou ligar seus consoles antigos Seja aí um Super Nintendo, Mega Drive, 32X, Sega Saturn, o que seja qualquer plataforma que tenha aí o MK2 Mas o assunto não é sobre Mortal Kombat, infelizmente a gente vai estar falando mais uma vez das atitudes da Sony Com relação ao Playstation 3 e o Playstation Vitor, o descaso colossal que ela tem com essas duas plataformas Que por sinal são os aparelhos com tecnologias assim E olha que eu não sou um entendedor de hardware, sou um entendedor absurdo Mas o mínimo que a gente conhece, sabe o potencial incrível que esses aparelhos tem E como eles estão sendo tratados? Cara, nem mesmo Nem mesmo aparelhos mais antigos a Sony tratou com um descaso tão absurdo como é o Playstation 3 e o Playstation Vita Por serem simplesmente aparelhos que deram prejuízo e sim à empresa No caso o Playstation 3 foi uma situação absurda da empresa cogitar abandonar Se imagina um mundo hoje sem o Playstation, cara, como é que seria? Seria uma coisa, seria um absurdo completo E o Playstation 3 quase fez a Sony sair do mercado de hardware Ou seja, ela ia ser uma publishing como a Capcom, como outras empresas grandes É como a Sega se tornou Então você imagina um mundo sem o Playstation E assim, cara, saiu uma notícia Mais uma coisa que a Sony faz E é uma notícia recente E mais uma vez a Sony simplesmente acabando por enterrar de vez praticamente o Playstation 3 e o Playstation Vita Eu sou aquele tipo de pessoa que eu penso da seguinte forma Você não quer dar mais o suporte? Pô, tranquilo, não quer dar mais o suporte O aparelho realmente é muito antigo E olha que o Playstation Vita é antigo, mas não é tão quanto o Playstation 3 Mas eu entendo que são dois aparelhos já defasados Mas, cara, o que eu não consigo aceitar, eu não consigo entender É porque que a empresa, se ela não vai dar mais suporte Porque que ela fica nerfando e cortando tantos recursos que o aparelho tem Recursos que simplesmente não vão atrapalhar em absolutamente nada a geração à frente Que no caso o PS4 e o PS5, nada São funções que simplesmente ela vai retirando E só mostrando o quão... Quanto a raiva, o quanto o rancor, sei lá O ódio que a empresa possui por esses dois aparelhos Eu não consigo entender a atitude da Sony, cara Sério, não consigo entender Hoje eu não tenho mais o PS Vita Mas eu potivo o aparelho e sei o quão poderoso aquele aparelho é O quão forte o aparelho é Eu vejo... Toda vez que acontece esse tipo de coisa, pessoal Eu vejo vídeos na internet de pessoas que entendem de hardware E as pessoas, elas falam Cara, o Playstation 3 foi, se não, uma das melhores máquinas Para se fazer uma emulação, para trabalhar com emulação Todo mundo fala que o Playstation 3 é incrível Eu vejo aqui alguns jogos antigos rodando nele Própria aqui, por exemplo, essa coletânea do Mortal Kombat Cara, parece que eu estou jogando realmente no fliperama O bagulho é fluido Qualquer jogo antigo que eu boto aqui Ele roda incrível O Code Veronica, o Residente Code Veronica É melhor aqui do que no Playstation 4 Para vocês terem uma ideia Então... É... E aí eu vendo todas essas coisas Que as pessoas falam tão bem do aparelho Tirando sim o fato que ele é difícil Para se desenvolver nele Mas isso aí com prática a gente viu Quão poderoso ele é Quando a gente olha os jogos Os últimos jogos lançados para ele Como o The Last of Us O The Last of Us até hoje Se você bota aí rodando no Playstation 3 As pessoas vão pensar que é um jogo de Playstation 4, cara De tão poderoso que o aparelho é E a Sony não soube valorizar isso Dá uma olhada na notícia aqui, pessoal Vamos lá A Sony confirma que não é mais possível Transferir jogos baixados no PS3 para o PS Vita É uma função tão interessante Porque quando eu tinha o PS Vita Cara, quebrava um galho Assim... Era uma função tão interessante de ser usada, pessoal E aqui, ó A Sony confirmou em seu site de suporte Que não é mais possível Transferir jogos baixados no PS3 para o PS Vita Ou seja, se você utilizava o Playstation 3 para baixar jogos do PS Vita E PS1 Classics E até deixá-los no console para, então Transferir ao portátil mais tarde Agora isso não é mais possível É... Complicado Mas aqui temos uma coisa que ainda não... A Sony não fez Né... Que é... No entanto, você ainda pode fazer um backup dos jogos do Vita Em seu PC Abaixo você lê a mensagem da Sony sobre o assunto Né... Cara... É... Aí ela que fala Pelo menos menos mal que ela ainda não mexeu nisso aqui Eu acho que ela... Espero que ela não mexa, né No entanto, as atuais assinaturas do Playstation Não serão afetadas por essas alterações Ou seja, essas alterações É sobre a questão da Plus, né A Plus Essencial Tudo que você adquiriu lá no Playstation 3 Não vai... Não vai ser tirado de você Bom... Eu espero que isso não aconteça, né Porque algumas pessoas perderam acesso aos jogos lá da Square Enix, né Como o Chrono Cross, né Né... Você poderá acessar, baixar todo o seu conteúdo da Playstation 3 Existente Além disso, você ainda poderá acessar o conteúdo já adquirido em seus respectivos dispositivos O descaso com o Playstation 1 Vita e o Playstation 3 É até uma covardia, cara É de uma covardia tão absurda que a Sony tá fazendo E... Eu não consigo entender Não consigo entender Da mesma forma como, por exemplo, a Nintendo trata Tratou o Wii U Ou seja, essas empresas Elas só tratam bem a plataforma Que deu lucro Que vendeu bem Vendeu... Nossa... Milhões e milhões e mais milhões De unidades Bilhões de jogos Né... Mas se der um mínimo prejuízo Ou se não alcançou as expectativas Você pode ter certeza Que essa plataforma será tratada como um lixo Eu fico... Eu fico... Eu fico impressionado que, por exemplo, o Playstation 2 Ele só foi... É... Tipo... Parar de receber jogos Sabe-se lá quando Tipo... Tava na geração do Playstation 3 ali ainda A geração do Playstation 3 Do Playstation 3 Estava terminando Quando o Playstation 2 Parou ali de receber Jogos Né... E... Caras, assim, é... É... Eu tenho carinho Apesar de eu ter pego o Playstation 3 tarde Porque eu fui de Xbox 360 Na geração Deles, né Mas eu consegui ter um carinho Tão grande Por esse aparelho Cara Que, assim, ele tem umas funcionalidades Muito... Muito, assim Tipo... Que pra sua época É incrível Né... É um aparelho de 2006 Gente Tá falando de um aparelho Ele com mais de 15 anos De estrada já E ele consegue fazer coisas Que você não tem disponível Nem no Playstation 5 Claro, eu não tô dizendo Que ele é superior ao Playstation 5 Não é essa questão Jamais Eu não vou fazer aqui um vídeo Igual o Mito Kratos Olha como o Playstation 3 É superior ao Playstation 5 Isso é coisa de... De... De maluco, né Mas... Mas... Isso mostra o quanto ele tava À frente do seu tempo Né... E... Claro Foi uma decisão Que a Sony tomou De botar um... Um processador Tão complicado Né... Isso realmente fez com que As desenvolvedoras Se afastassem do aparelho Ou quando era portado Pra ele Era portado De uma maneira Bem porca Né... O... As empresas não Não se... Não... Elas não se... Como é que eu posso dizer assim Elas desenvolveram o jogo De qualquer jeito Tinha empresas Eu não sei se foi a Capcom Tá... Eu não tô lembrando aqui agora Que botou a equipe B Pra portar o Baioneta Pro... Pro Playstation 3 Porque ela tava cagando E andando Ah, pô Já é uma porcaria Portar pra ele Vamos botar a equipe B C Que seja pra portar o jogo Então... É um aparelho Muito mal compreendido Sim, se levou muito tempo Pra aprender A portar jogos Pra ele E você vê que Quando começou As empresas pegaram o jeito Você vê como ele roda Por igual Ou até melhor Que o Xbox 360 Né... Você vê pelos próprios Exclusivos Como eles rodam bem Os últimos exclusivos lançados Né... O God of War É um primor, cara Os Uncharted 2 e 3 Entendeu? O The Last of Us Então assim É um aparelho Muito... Muito à frente Do seu tempo O PS Vita, cara O PS Vita Até pros padrões De hoje Quando você Compara Com outros Portáteis Até mesmo Se você comparar Com tipo Um Nintendo Switch Por exemplo Tudo bem Ele fica bem atrás Em potência Mas não é aquele Atrás vergonhoso Não O Vita É outro aparelho Muito à frente Do seu tempo Um aparelho Extremamente poderoso Mal aproveitado Né... Mal aproveitado Ele teve poucos jogos Exclusivos Pra ele mesmo E quando teve Esses poucos Exclusivos Você deu pra ver O potencial Que o aparelho Tinha Mas o que que faltou Por que que ele não foi Algumas decisões Que a Sony tomava Como botar Cartão de memória Proprietário Ou seja Só funcionava Se você comprasse Cartão de memória Próprio Pro PS Vita Poucos lançamentos Pro PS Vita De peso E aí O que que você Acontece Se você não tem Jogos interessantes Você só tem Portes Tipo Receber os God of War De PSP Jogos Cross Buy Com o Playstation 3 Com o Playstation All Star Não era uma coisa Interessante Então Ou seja A Sony Ela mesmo Não valorizou O PS Vita E agora Ela fica aí Acabando com os Dois aparelhos E eu sinceramente Decepcionado Decepcionado Não sei vocês Pessoal Me diga nos comentários Se você ainda Possui um Playstation 3 Ou se você Possui um PS Vita Ou se você tem os dois Comenta aí embaixo Se você fica Tão indignado Quanto eu Como que a Sony Trata esses dois Esses dois consoles Tá certo pessoal Bota aí nos comentários Faz aquilo tudo Que eu já pedi No início do vídeo E me diga Se deu saudade De jogar Esse clássico Maravilhoso Aqui que é o MK2 Rodando aqui de fundo Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui